Saravá os caboclos, Saravá! Saravá os pretos velhos, Saravá! Quando o caboclo passa a folha das lemas E preto velho traz a muda e guiné Ele vem trabalhar na lei de um bando Tem licença, Saruana, pra salvar a quem tem fé Ele vem trabalhar na lei de um bando Tem licença, Saruana, pra salvar a quem tem fé Volta a ganhar, da alegre na palmeira E de angola na pedreira Os seus filhos vai chamar Seu pai, eu vou empunhando a sua espada Manda um toque na alvorada Toda linha vai chegar Seu pai, eu vou empunhando a sua espada Manda um toque na alvorada Toda linha vai chegar Quando o caboclo passa a folha das lemas E preto velho traz a muda e guiné Ele vem trabalhar na lei de um bando Tem licença, Saruana, pra salvar a quem tem fé Ele vem trabalhar na lei de um bando Tem licença, Saruana, pra salvar a quem tem fé Volta a ganhar, da alegre na palmeira E de angola na pedreira Os seus filhos vai chamar Seu pai, eu vou empunhando a sua espada Quando o caboclo passa a folha das lemas Toda linha vai chegar Seu pai, eu vou empunhando a sua espada Quando o caboclo passa a folha das lemas Toda linha vai chegar E basta ter risco, né?